E vamos continuar nosso bate-papo aqui sobre assédio agora. Porque é o seguinte, a gente conversou sobre o assédio sexual, sobre as mulheres que são assediadas no busão, no metrô, etc. Mas existem outros tipos de assédio também que a gente vai mostrar pra você agora, não é meninas? Pode colocar, produção, por gentileza, pra você saber, junto comigo, quais são esses tipos e ficar esperto e abrir o olho. Assédios comuns. Sexual. Moral. Psicológico. E virtual. Vamos lá, Productions? Aê! Sexual, moral, psicológico e virtual. E o assédio, eu queria deixar bem claro aqui, ele não é só pra mulher, né, gente? Qualquer pessoa pode ser assediada. Sim, mas o assédio sexual, ele é diferente da importunação sexual. Ah, então fala o que é. A importunação sexual é aquele caso do ônibus, das festas, onde alguém quer tirar proveito da própria lascivia em relação ao outro, né? Agora, o assédio sexual, ele ocorre única e exclusivamente ou no ambiente de trabalho ou no ambiente acadêmico. O assédio sexual, ele tem um caráter objetivo que é a pessoa querer adquirir uma vantagem sexual da outra, se utilizando pra isso da superioridade hierárquica. Dos cargos, ou seja, vou te dar uma nota alta se você sair comigo. Exatamente. Eu vou subir você de cargos se você sair comigo. Isso é um assédio sexual. O assediador, ele precisa ser necessariamente um superior hierárquico. E hoje em dia, com esse negócio de internet, com esse negócio de tirar um pente fácil aí, vamos abrir o olho, né, Joelma? Qual desses assédios você mais recebe? Porque isso deve mexer muito com o psicológico da pessoa que é assediada, né? Com certeza o sexual, sem, assim, sombra de dúvidas, né? Principalmente no caso das mulheres, né? O que ela colocou, não é só com relação a mulheres. Os homens também sofrem de assédio, né? Mas o sexual, e ultimamente, tem aumentado muito a questão virtual, né? Pessoas que estão sendo assediadas aí de forma virtual. Isso causa diversos transtornos na vida da pessoa, prejuízo à saúde mental e precisa ser tratado. Como é que é um assédio virtual? É uma ameaça, quase? É, pode ser uma ameaça, pode ser a exposição da imagem do outro. Os nudes da vida. Sim. Pode acontecer de uma forma discriminativa ou do assediador mandar fotos dele pra outra pessoa, né? E sempre muito importante quem for assediado desse tipo, de forma virtual, né? Que tire prints e procure. É a prova, né? Sim. Tem que tirar prints e registrar um boletim de ocorrência, porque hoje também essas pessoas estão resguardadas pela lei. Tá, perfeito. E nesse caso, né, do assédio virtual, a gente percebe o aumento com os jovens, né? Inclusive, temos casos registrados de suicídio devido ao assédio virtual. Por que que a pessoa acaba se culpando por conta de um assédio de outra pessoa? Não, não é questão de se culpar. Ela não se culpa o que pode achar? É a questão de se sentir tão constrangida de toda aquela vida, dependendo da situação dela, está sendo aberta ao público. É algo que está causando um constrangimento tão grande que ela não consegue dar conta disso. Puxa vida. E como é que eu sei que é um assédio? Como é que essa funcionária recebe uma cantadinha do chefe? Já pode ser considerado? Ou isso precisa ter uma prova, precisa estar escrito pra ela poder fazer esse BO? Dá pra fazer esse boletim de ocorrência, né, sempre que você se sentir discriminado, desconfortável. A partir do momento que existe um desconforto seu, dentro do seu ambiente de trabalho, onde o seu chefe, o seu superior, te deixe desconfortável ali no ambiente de trabalho, você se sinta já desmotivado de trabalhar. O receio, o medo, a sua ascensão dentro da empresa, fica condicionada a alguma vantagem, você já pode registrar o boletim de ocorrência, sim. Esse jeito que você falou agora também vale pra homofobia? Também vale. Se um gay se sentir discriminado, o que ele tem que fazer? A mesma coisa? Ele tem que ir direto pra polícia fazer um... Com certeza. E aí entra na lei de racismo, que agora está inserido, né, orientação sexual e a identidade de gênero. Você não pode ser discriminado pela sua orientação sexual, nem por sua identidade de gênero. Nem pra frequentar, nem pra ser negada a matrícula em escolas, faculdades, pra você não pode ser discriminado em entrevista de emprego, as pessoas não podem deixar de te contratar numa empresa por conta disso. e até mesmo a promoção. Você não pode deixar de ser promovido por conta da sua orientação. E eu acho que agora é a hora de todo mundo se unir e realmente não deixar que isso aconteça. E ó, tem uma pessoa muito especial participando aqui, um telespectador, é o Everton Messias de Mirassol. Everton, um beijo grande pra você. O Everton assiste ao programa todos os dias, né, Everton? Ele pergunta, gostaria de saber como devemos provar o crime contra a homofobia? Parabéns pelo tema. É mais ou menos o que a gente acabou de falar, né? Então, mas como que eu vou provar? Como que a Red, que falou que já foi num lugar e já sentiu que foi discriminada, como é que ela vai provar que o outro discriminou? Nós temos um melhor amigo junto com a gente todos os dias, que a gente usa pra tanta coisa, mas na hora de provar a gente não usa. O celular. O celular. Na hora que estiver acontecendo, filma. Se você for a vítima, se você for uma testemunha e vê isso grave, não se cale nunca. Use o celular grave, se for virtualmente, tire prints e junta tudo isso e vá na delegacia. Sempre bom também ir acompanhado de um advogado, uma advogada engajada na causa ali, né, pra te orientar. Porque o tratamento, inclusive, quando você está acompanhado de um profissional, muda. Muda muito. E, Joelma, quando você recebe alguém no seu consultório, essas pessoas chegam a fazer isso, que a Carolina está falando, vão fazer o BO? Ou geralmente elas falam, ah, não, vai passar, deixa, vou pedir demissão, vou sair da empresa, acho que foi culpa minha porque eu fui trabalhar com um decote um pouco mais ousado. Tem esse lado também? Tem esse lado sim. Geralmente eles vêm já com algum transtorno mental instalado e quando você começa a conversar com eles e você, né, a gente chama de psicogênese, que a gente volta lá na raiz do problema, que eles relatam isso, nós sempre orientamos isso que a doutora falou, você vai procurar um profissional, um advogado especializado, vai fazer um boletim de ocorrência, vai continuar fazendo o tratamento aqui, porque a própria avaliação psicológica também serve como prova, né? E a gente orienta, inclusive, fazer a denúncia, entendeu? Procurar o profissional e fazer o boletim de ocorrência sim. Isso não é brincadeira não, viu gente? Não é brincadeira. O assédio pode causar aí um problema psicológico na pessoa, não pode? Sim. Passar isso todo dia, todo dia, né gente? A gente percebe, as pessoas, elas adquirem algumas doenças, né, que a gente chama de psicossomáticas, né? Principalmente no caso das mulheres, que é o meu grande foco de trabalho, elas começam a ter cistite de repetição, enxaqueca, as dores de cabeça, elas falam assim, eu tenho dores pelo corpo que andam pelo meu corpo, que eu não sei onde começa, onde termina, né? Então a gente vê diversos relatos, dores de estômago, e aí faz toda essa investigação orgânica com o médico, e não aparece nenhum sintoma orgânico mesmo, entendeu? O que justifique aquelas dores, né, ou aquela patologia. A gente descobre no consultório. Aí a gente descobre no consultório. Muitas vezes é um problema que a pessoa está vivendo nesse sentido. É só. E ó, tem mais WhatsApp agora. Dá uma olhadinha, quem mandou recado pra gente é a Melissa Fênix, de Birigui, e ela é a Miss Trans São Paulo e a Miss Mundo. Ai, que legal, Melissa, parabéns. E ela quer mandar um recado. Não podemos esquecer que o maior preconceito existe, né, é no próprio grupo. Obrigada, Melissa, pela sua participação. A foto da Melissa... Gente! Olha só que mulher! Eu quero você aqui no programa, Melissa. A produção vai te ligar aí, quero ver você. Legal, obrigada, viu? Legal. Legal.